Quando a gente interpreta uma imagem de satélite, pode ser no QGIS, pode ser também, sei lá, no Google Maps, qualquer imagem, quando a gente vê, tem algumas coisas que a gente pode observar. Como a gente vai trabalhar com interpretação de imagem de satélite? Agora eu queria trazer isso para vocês, para vocês pensarem que elementos que a gente usa. O mais básico é a cor, que é o cor que a gente viu na aula passada. Por que criar aquela cor a imagem de satélite? Porque é a intensidade de energia naquela banda, naquela faixa do espectro eletromagnético. Então a gente vai ver cores, cada pixel de uma cor diferente. Mas a gente pode analisar além disso, coisas além disso. Por exemplo, o arranjo espacial dessas cores. Então, a gente pode ver, por exemplo, o tamanho. Tem uma mancha de uma certa cor. É grande ou ela é pequena? Então o que pode ser isso? Qual que é a forma? É uma forma espichada? Ou é tipo uma mancha compacta? Então isso ajuda a gente, pelo nosso conhecimento da paisagem, a gente pensar qual que o tamanho e a forma podem ser diferentes objetos, diferentes coisas na imagem. E tem a textura também. A textura é o seguinte, todos os pixels que estão do lado do outro, eles são da mesma cor certinho? Ou eles ficam variando? Fica uma coisa assim meio pontilhada, né? Uma coisa assim meio, como se fosse uma rugosidade, né? Uma coisa assim, mais claro, um pouquinho mais escuro, mais claro, mais escuro, né? É o que a gente chama de textura. Mas para além deles, a gente já pode procurar certos padrões na paisagem. Padrões seria assim, ah, é uma região onde parece que está tudo quadradinho, por exemplo, lotes agrícolas, por exemplo, né? Ou pode ser um padrão que parece ser uma estrada, por exemplo, um rio ou um reservatório, né? A gente também consegue ver, principalmente por meio da sombra nas imagens, a gente consegue ter uma ideia da elevação, né? A gente consegue ver que tem uma montanha, de um lado ela está mais escura, do outro lado ela está mais clara. Então a gente consegue criar na nossa cabeça uma ideia da elevação, por exemplo, né? Então isso já é mais uma coisa para a gente pensar. E aí o mais, o que seria assim, o mais elevado é o nosso conhecimento do local, né? Ah, aqui é Santo André, São Benardo do Campo, ah, aqui é a UFBC, né? Eu sei que ela está perto, sei lá, do parque e tal, ali embaixo. Então a gente consegue associar elementos que estão próximos, que a gente já conhece, né? Para conseguir interpretar uma imagem. Então vocês viram que a gente foi desde a cor, que é o mais básico, até, né? Entrando tamanho, forma e textura, depois entrando nos padrões dos mais amplos na paisagem, sombra, elevação, até a gente chegar no nosso conhecimento do local e como os elementos são associados uns com os outros, né? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Então o que a gente vai ver na aula de hoje, principalmente? Visualização de imagens do QGIS, explorar a resolução espacial, espectral de uma imagem no ANSAT, juntar elas, né? Pegar essas imagens separadas e juntar, fazer o que a gente chama de stack, né? Que é várias camadas juntas. Ajustar contraste, ligar ou não ligar o que é sem dados, né? O que não tem dados na imagem. E fazer composição colorida. Se der, a gente faz mais coisa. Mas pelo menos o básico, pra gente começar, é isso, né? Então, a gente vai... Esses dados que vocês estão baixando, né? Do Moodle, no Pendrive, olha o que tem na pasta, né? Dados ou alunos de vocês na pasta de rede. Essas são imagens do ANSAT de 2014, ANSAT 8, né? Agora, vocês vão descompactar, a gente vai abrir eles no QGIS. Então, quem já conseguiu baixar, abre o QGIS e abre todas essas imagens lá. Mas não, várias, né? Então, a gente vai abrir todas essas imagens, tá? Depois a gente vai remover algumas, mas inicialmente a gente vai abrir todas essas imagens no QGIS, tá? Vocês vão entrar no QGIS, né? Abrir o QGIS todo mundo. E quem não tiver a barrinha de gerenciar camadas, né? Vai me exibir, barra de ferramentas, gerenciar camadas. Que é essa camadinha aqui. Se já tiver um de vocês, não tem problema. Que é pra gente abrir o dado raster, tá? Mas também, como a gente falou, tem várias maneiras de abrir no QGIS, né? Então, pode abrir também aqui no... A gente tem, cadê? O gerenciador de dados, que é esse daqui, né? Que a gente vai em raster e abre, né? Aqui. Ou então a gente pode vir aqui, né? Então, o que eu falei pra vocês? Exibir painéis. Não, barra de ferramentas. O meu não aparece. Gerenciar camadas, que é esse aqui. E entrar aqui já direto no raster. Ou quem quiser também, pode entrar aqui, né? Nas imagens, selecionar elas e arrastar aqui pro QGIS, né? Só arrastando pra cá, certo? Mas vai abrir várias imagens, né? Então, a gente vai abrir, né? Todos os rasters direitinho, né? Abrir em raster. Abrir todas as camadas, né? Vai aparecer todo. Todo mundo já tá aqui nessa parte? A gente vai pegar a primeira, que chama BQA. Quem a camada BQA não tiver no alto, vocês pegam, clicam nela e arrastam ela pro alto. BQA, que termina como BQA. O nome do Landsat, você tem que fazer, ó, Landsat, qual? É a Landsat 8. Fala que a data, né? 7 de 6 de 2014, não, 2014, 9 de março. E esse, ou vocês levam ela pra cima, ou vocês vão desmarcando as outras, né? A visualização, pra deixar a visualização só pra BQA, porque a gente vai olhar pra ela, tá? Então, a gente vai clicar em propriedades e vai ajustar um pouco a visualização dessa imagem, tá? A gente vai em propriedades. Uma coisa que é importante, que a gente chama de contraste. Então, essa aqui, quando a gente vê, em geral, ela coloca pra mínimo e máximo, né? Então, como padrão. A gente vai em propriedade, simbologia, né? Vai estar aqui banda simples cinza, né? Preto pra branco e tudo. Normalmente, já é padrão, tá como mínimo e máximo. Tá pra vocês? Tá, né? Porque ele pega o menor pixel, de menor cor, vai ser o branco, vai ser o preto, e o de maior valor vai ser o branco, né? Só que se a gente fizer isso, geralmente a visualização não fica muito boa. Então, eu vou sugerir pra vocês colocar, eu fiz uns testes, né? Colocar 20,344 e 20,652. Que é o valor máximo e mínimo. Por que que é esse valor tão grande? Lembra? A imagem de Lansat, ela é de 12 bits, né? 11 bits, eu acho, não sei. Então, assim, vale o valor de 0 até 65 mil, alguma coisa. Então, quando a gente estudou a resolução radiométrica, né? Ele divide do mínimo até o máximo em 65 mil, né? Níveis de cinza, né? E aí a gente vai pegar só entre o 20,344 e o 20,652. Tá? E aí a gente manda aplicar. Vocês vão ver que vai dar uma melhorada na visualização. Ficou um pouquinho melhor, né? Pelo menos dá pra gente ver, assim, ó. Aqui é a região metropolitana de São Paulo, né? Deu pra ver um pouquinho, né? Deu mesmo? Oi? Deu mesmo pra ver? É, tá cinzinha, né? Mas, assim, já sabemos onde nós estamos agora, né? Certo? E essas brancas aí, isso aí é nuvem ou não? Oi? Esses brancos aí. É, seriam nuvens, exatamente. Já conseguiu captar. Lembrando aquela questão, formas, né? Tamanho, a gente já consegue ter uma ideia. É. Então, agora, vamos colocar a banda 4 pra cima, tá? Então, a gente tem a banda, ou vocês jogam a banda 4 por cima da BQA, ou a gente desseleciona a BQA pra gente visualizar a banda 4 embaixo, tá? Vocês vão ver que a banda 4, ela já tem bem mais informação, né? Do que a BQA, né? Que ela tá aqui. Então, vocês podem dar um zoom na mancha urbana, comparar as duas imagens, né? Se quiserem também. A ideia dessa aula é a gente começar a explorar, olhar pras imagens de satélite e pensar o que que elas... O que que tem ali, né? Pensa aqueles conceitos que eu falei. Cor, forma, padrão, textura, né? Associação entre locais, né? Então, por exemplo, se vocês terem um zoom aqui nessa parte aqui, é a confluência do rio Tietê com o rio Pinheiros, né? Seria essa região aqui da região metropolitana, de São Paulo. Então, a gente consegue ver, né? Ó, aqui tem os bairros, os edifícios, a gente já consegue reconhecer algumas coisas nessas imagens. E essa segunda, a gente nem entrou nas propriedades, nada, né? Não, ele tá entre o mínimo e o máximo. A gente ainda pode melhorar. E aí, se a gente pega a banda BQA, ela tá assim, muito menos informação, né? O que que é essa banda BQA, né? Então, se a gente pega a Baixada Santista, a banda 4, agora você consegue ver as nuvens, né? Afastem o zoom e entram na Baixada Santista, né? Que seria essa região aqui embaixo, né? Aí, vocês vão ver, né? Que aqui dá pra ver a área urbana de Santos, né? Praia Grande, São Vicente, tudo, né? E a banda BQA, ela fica dessa maneira. O cinza aqui, não, o cinza e o branco, né? Bem forte, assim, né? Então, o que que é o BQA, né? Agora eu vou explicar pra vocês, agora que vocês já viram um pouco, seja aqui na tela, pra quem ainda não pegou as imagens, aqui a banda BQA chama Band Quality Assessment. Ela é uma banda que ela não traz a reflexão da imagem de satélite. Ela tem algumas informações pra gente falar assim, ó, aqui é nuvem. Então, tem um pixel de um certo código que fala, isso aqui é nuvem. Isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Fala assim, ó, qualidade da imagem. Ah, se tem muita poeira, se não tem muita poeira. Então, ela dá algumas informações que a gente teria que ir lá no manual do Landsat e olhar, ah, esse pixel aqui é o quê? Aí a gente olha lá no manual e fala que é um pixel tal. E ele traz algumas informações pra gente. O principal que a gente usa 99% das vezes é onde tem nuvem, né? Usa a banda de qualidade pra saber onde tem nuvem, pra gente cortar fora, né, do, da imagem, das outras imagens, a área de nuvem pra gente não analisar, tá? Mas agora, se quiser, pode fechar essa banda BQA, pode até remover se quiser, a gente não vai usar ela mais na aula, tá? Agora, agora que baixou o meu... Vou ver que é A, tudo bem. Mas era só pra mostrar pra vocês que existe, né? Sim, a gente vai colocar mais pra frente. Como a gente tá vendo só cada banda separada, em geral a gente costuma ver em nível de cinza, tá? Depois, quando a gente combina elas, a gente costuma colocar cor. Mas daria, por exemplo, em vez de ser de branco pra preto, se você quisesse colocar, por exemplo, de branco pra vermelho, daria pra ajustar isso também lá nas propriedades. Não teria problema, tá? Então, a gente já viu a parte do... Essa BQA, então, eu falei pra vocês, vocês podem clicar com o botão direito e mandar remover a BQA, né? Remover cadada, se quiserem, tá? A gente não vai usar ela mais nessa aula. Mas, professor, e daí o baixo das nuvens fica sem nada? É, a gente não tem informação. Aí você teria que baixar uma outra imagem de satélite. E juntar. Ou juntar. Ou então, assim, achar uma outra imagem que não tem nuvem pra você trocar e selecionar outra imagem. Em geral, a gente não... O ideal mesmo é a gente procurar uma imagem que não tem nuvem na área que a gente quer analisar. Então, o DQA serve pra gente ver se tem muita nuvem. Isso ajuda bastante nesse caso. Só pra isso, pra selecionar a imagem. É, tem outras coisas. Tipo, ah, você tem uma área com muita poeira. Você tem umas áreas que teve falha na imagem de satélite. Que às vezes pode... Incêndio. Hã? Incêndio. Talvez apareça algum com um código diferente. São quase uns 100 códigos diferentes que tem lá, né? Nessa banda de qualidade. Então, a gente teria que olhar lá no manual cada uma delas. Mas, 99% das vezes, a gente está interessado só na questão de nuvem, né? Porque o resto, correção atmosférica, essas coisas... Então, a gente está interessado pra invalidar a imagem. Invalidar a imagem. Isso. Tá? Quando a gente baixa, por exemplo, a imagem do antistate 7, que é aquela que quebrou o espelho, aí na banda de qualidade vai mostrar os lugares onde não tem imagem por causa do espelho quebrado, né? Então, também é um outro uso também, né? Bom, então agora a gente vai na banda 4, tá? A gente vai melhorar nosso contraste dela. Então, em vez da gente escolher, tipo, esse mínimo, máximo aqui, eu vou pedir pra vocês... Tem uma opção, assim, configuração de valor mínimo máximo, tá? No propriedades, né? Vai em simbologia, né? Mantém e estender pra mínimo máximo. Mas aqui na configuração, a gente vai mudar pra essa função aqui, cumulativo corte de contagem. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, 1,99. Isso pode, isso a gente faz com o teste, tá? Às vezes 1,99 fica bom, 2,98, 0,599,5. O que que significa isso? Esse 1,99. A gente fala assim, exclui o 1% mais baixo e o 1% mais alto. Então fica entre 1 e 99, né? O 1% mais baixo e o mais alto, aqueles valores extremos, de 1% pra baixo vai ficar tudo branco e do 99% até o 100% vai ficar tudo preto, tá? Mas aí o que tá entre 1 e 99 vai ficar uma gradação de cinza, do branco até o preto. E aí, fazendo esses testes, às vezes a gente consegue um contraste legal na nossa imagem. Manda aplicar agora? Manda aplicar. É, agora ficou bem diferente. Ficou. Então, normalmente a gente faz alguns testes. Às vezes, assim, melhora numa região da imagem, piora em outra. Depende do que a gente tá querendo analisar. Então a gente faz esses tipos de testes, tá bom? Isso é assim, é. Então a gente foi do mais simples, que é escolher o mínimo. Antes era o mínimo máximo, que é o automático. A gente escolheu valores aqui e agora a gente fez usando a porcentagem, né? São algumas maneiras de usar contraste de imagem. E isso tudo é experimentando, né? Experimentando. Cada imagem é de um jeito diferente. Cada região, cada uso que você vai usar da imagem de satélite pode demandar um ajuste de contraste diferente, né? Se a gente ver, né, as imagens... Agora eu queria que vocês fizessem também pra banda 8, tá? Então fizeram pra banda 4. Faz o mesmo ajuste de contraste pra banda 8. Tá? Aí vocês podem, né, sobe a banda 8 pra cima. Faz o mesmo ajuste, né? Cumulativo de corte, 1,99. Tá? É mais é pra vocês visualizarem. Eu vou colocar aqui na tela também, né? Essa aqui é a banda 4, né? E a banda 8 tá assim. Vocês devem ter visto, assim, os elementos são os mesmos, né? Mas vocês repararam, se vocês deram um zoom até mais pertinho... Então, o tamanho do pixel da banda 4 tá maior do que o da banda 8. Por que que será, né? Porque a banda 8, né, ela é aquela pancromática que eu expliquei pra vocês. Então, o tamanho de pixel aqui é 30. O tamanho de pixel aqui é 15. Então, é praticamente o quê? Um pixel da banda 4 vai ter 4 pixels, né, da banda 8. Então, a gente consegue visualizar as edificações muito melhor, né? Na banda 8. Na banda 8. É, pelo mesmo zoom, a banda 4, pra mim, fica quadriculada. Exatamente. Mas é isso mesmo. Ela fica quadriculada porque o pixel dela é maior. Sim. Então, na banda 8, a gente consegue visualizar mais detalhes. Sim, é nítido. Então, é um pouco essa que é a ideia. Se a gente entrar, por exemplo, aqui na banda 4, em propriedades, pra vocês verificarem, né, a gente clica aqui com o... Então, direito vai em propriedades, né? E aí, a gente vem em informação e rola a barrinha, tem uma barrinha aqui, né, uma setinha, vocês rolam até lá embaixo, vai aparecer aqui, tamanho do pixel. Pra vocês. Lá embaixo. Vem informação, rola a barra de rolagem até lá embaixo. Vai aparecer o tamanho do pixel, 30 por 30. Vai em informação, né, assim, rola lá pra baixo. É, 30 menos... É, mas é... Então, seria 30 de vertical e 30 horizontal, né? E aí, a gente, vocês já sabem que a banda 4, a resolução de pixel é 30. Agora, vamos fazer a mesma coisa pra banda 8, pra vocês verem. Pode fechar. Se a gente for na banda 8, a gente vai em informação, rola a barrinha até lá embaixo, vai aparecer o tamanho do pixel, 15 menos 15, né? Que seria 15 metros de resolução. Uma outra coisa, se a gente quisesse ir no manual pra comprovar mesmo, né? Lembra que na aula atrasada, na semana passada, a gente aprendeu a medir com a reguinha, né? A gente podia medir com a reguinha lá o tamanho do pixel e vai dar o mesmo resultado. Então, isso é a mesma coisa, certo? É, eu acho que deu, é um pouco pra vocês entenderem. Agora, a gente quer que vocês peguem a banda 9. Joga ela pra cima ou desmarca as que estão em cima da banda 9. Vamos ver uma outra banda, a banda 9, no lançate. Gente, ela tá assim, zona, né? Então, vamos tentar agora fazer um ajuste de contraste pra banda 9, tá? E eu vou ensinar pra vocês uma técnica um pouco mais avançada, tá? Existe uma técnica que a gente chama de ajuste de histograma, que é o seguinte, a gente tem um histograma que ele fala o seguinte, qual que é a quantidade de pixel, que é esse eixo, que tem cada valor de pixel. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 7% dos nossos pixels estão nesse valor. Depois, 15%, né? Na verdade, é o número que tá escrito no pixel, né? E aí a gente tem esse valor. E aí vamos supor que a gente tá... Quando a gente visualiza o mínimo máximo, esse aqui é o branco e esse aqui é o preto. Não, o contrário, desculpa, esse aqui é o preto e esse é o branco. E aí vamos supor que a gente consiga visualizar essa imagem. Quando... O que a gente pode fazer no histograma, o que vocês começaram a fazer quando a gente fez o ajuste de contraste, é a gente falar assim, coloca... Estica o meu histograma pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Que o branco vai ficar aqui e o preto vai ficar aqui. Então a gente meio que criou vários níveis de cinza, porque esses aqui tinham vários níveis de cinza que nem estavam aparecendo no mapa. E começa a partir daqui, né? E aí a nossa visualização fica com um contraste muito maior. Então quando vocês estavam colocando aqueles valores, 20.200 e tanto, a gente tava falando assim, a partir daqui, até aqui. Quando vocês estavam falando, ah, tiro 1% pior, menor e 1% maior. A gente tava cortando um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, e esticando o resto, né? Agora a gente vai ver isso um pouco na prática. Vocês vão nas propriedades da banda 9 e escolhem aqui a opção histograma. A gente vai visualizar o histograma da nossa banda 9, tá? E aí vai aparecer no início um gráfico em branco, a gente clica aqui em calcular histograma. E aí ele vai calcular o histograma pra vocês. Então, né, clicou com o botão direito na banda 9, propriedades, vou em histograma, clico em calcular histograma, tá? Vai aparecer, vocês vão ver, se vocês olharem, tem uma montanha pequenininha aqui, ó. Então, praticamente todos os pixels estão aqui. Por isso que a nossa banda tá cinza, né? Porque a gente tava do 0 até o 6.000, e praticamente um grau de cinza tava todo aqui. Então, vocês vão poder, o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Vocês dão um zoom aqui, vocês podem clicar com o mouse, né, na lupinha, e selecionar essa região do nosso gráfico, porque ele aumenta o nosso histograma ali. Deve ter aparecido algo mais ou menos assim pra vocês, dependendo do número que vocês deram, né? Vocês estão vendo que aqui tem mínimo e máximo, aqui embaixo no histograma? Vocês vão clicar na mãozinha, aqui do valor mínimo, e vão clicar aqui no início da montanha de vocês. Porque aí ele vai falar assim, ó, transforma esse aqui no valor mínimo. Aí aqui vai... 5.000, né? E aí vai aparecer o valor, 5.000, tá bom? Depois vocês vão no de baixo, o valor máximo, e clica aqui no final da montanha de vocês. Também vai dar um valor... Isso, por aí, tá bom. Cada um vai dar um pouquinho diferente, depois dá pra ajustar também. E aí vocês mandam aplicar. que aí vai melhorar, né? Pra vocês, tá? Nossa, o meu ficou cheio de... Mas apareceu uma variação, né? Apareceu, mas... Que coisa estranha que é essa, né? Bem estranha, né, gente? Mas assim, já não é só uma camada de cinza, né? E o que que será que essa camada informa pra gente a banda 9, né? Ela tá estranha. Vocês dão um zoom agora? Vocês estão vendo que tem uma bolinha branca aqui nesse... Digo pra vocês? Ó, professor, não dá pra ver de novo, né? Não, ou aqui embaixo, aqui tem umas manchinhas brancas. Dá um zoom nessa... Alguma manchinha branca que vocês conseguem observar. Agora dá pra ver que tem alguma coisa nessa manchinha, né? Uma nuvem. Justamente, é... Por que que ela... Compara agora, já que vocês já estão com esse zoom nessa nuvem, compara agora com o que tem nesse mesmo lugar na banda. Na banda 4 e na banda 8. É, mas a banda 4 aparece mais nítida, pra mim. Aparece outras coisas, né? Além da nuvem. A banda 9 aparece só a nuvem, praticamente, né? Então, assim, a banda 8, a gente vê várias coisas, né? A 9, ó, se a gente for pegar em algum outro lugar, aparece praticamente só a nuvem, né? Com fundo meio... com uma textura, né? E o objetivo é esse, gente. A banda 9, aquela banda que eu tinha falado, a banda cirros. Que ela é utilizada pra fazer correção atmosfélica de vapor de água. Então, ela vai fazer... Ela praticamente serve pra identificar a nuvem, igual aquela BQA que vocês viram, né? E ela é... Na verdade, a banda BQA usa a banda 9 pra identificar onde tem nuvem, né? Ela é uma frequência de onda que ela é praticamente refletida só pelas nuvens. E não é refletida pelas outras, os outros objetos na Terra. Então, usa... É muito legal o Landsat 8 e o Sentinel 2 terem essa banda, porque a gente consegue fazer a correção atmosférica, e quase que... Se a nuvem for uma nuvem meio transparentezinha, fininha, eles praticamente conseguem eliminar a nuvem da imagem, tá? E essa daqui tá bem concentrada, né? É, aí não vai conseguir. Aí vai ficar uma nuvem lá. Tem uma nuvem no V8, que ela quase não aparece, né? E lá no V9, ela já... Já parece bem... Amor e chora... Porque ele traz essa informação, tá? O ruim, por exemplo, do CBERS4, que é a brasileira, que não tem essa banda. Então, a gente não consegue fazer a correção atmosférica tão bem. Igual no Landsat 8 e 9. Então, assim, só revisando um pouco o que a gente viu. Vocês viram a banda... Essa aqui, né? A gente viu esse gráfico da aula passada. São as frequências de onda, né? Da luz. E aqui são as bandas desde o Landsat 1, o Landsat 4 e 5, 7 e o 8 e 9. Que bandas que a gente viu agora na aula? A gente viu a banda 4, que é o vermelho. A gente viu a banda 8. Tá vendo a banda 8 aqui embaixo? Ela pega toda essa faixa com 15 metros de resolução. E a gente viu também a banda 9, que é a de nuvem. E a gente viu a banda 10 também. Não, 10 não, ainda não, né? Não. Então, a gente vai ver aí. Vamos que a gente chega lá. Então, o próximo é a gente ver a banda 10. Então, todo mundo joga a banda 10 para cima e dá um zoom próximo mais da mancha urbana, ou litoral, e compara com a banda 4, para vocês verem qual que é a diferença entre essa banda 10 e a banda 4. Pode dar um zoom mesmo, assim, se quiserem, né? Bem... Então, por exemplo, a banda 4, tá? Se a gente pegar aqui a banda 4, a banda 10 está assim, né? Por que ela está assim, parecendo que está borrado, né? O que vocês acham? Por que vocês acham que ela está borrada? Eu acho que a banda 4 tem uma resolução melhor. Exatamente, é isso mesmo. Pega, por exemplo, a Baixada Santista, né? Banda 4 e a banda 10, né? Mas tem uma diferença também. Vocês estão vendo que na banda 4 pega muita nuvem e a banda 10 quase não pega nuvem? Pega um pouquinho, mas pega menos influência de nuvem, né? Por exemplo, no litoral. Mas ela fica embaçadona também, né? Sim. A questão da diferença é justamente a resolução. Professor, outra coisa que eu reparei aqui é que na banda 10, a nuvem que está no oceano, ela fica de cor mais escura, não clara. Sim, então quer dizer, reflete menos, esse espectro de onda, a nuvem reflete menos do que do que a área urbana. Nesse espectro de onda. Na banda 4, ao contrário, a nuvem reflete mais do que a área urbana. A área urbana absorve mais. E a área de floresta, de mata, muito mais aqui, no caso. Então, a resolução é isso mesmo. Então, vamos verificar. Eu vou pedir para vocês irem nas propriedades da banda 10 e olharem lá na informação qual que é a resolução de Pix. 30 por 30, igual a 4. Pois é. 30 por 30. Mas não era... Vocês não falaram que a resolução era pior? Então, qual que é o problema? Ela é 30. Se você for olhar os quadradinhos, tem um quadradinho a cada 30 metros. Mas por que ela tem menos detalhes? É o seguinte, a banda 10, se a gente for colar no site do Landsat, no contágio, fala que a resolução é 100 metros. Só que o que eles fazem? Eles recortam esses 100 metros de 30 em 30 para poder casar certinho com as outras bandas. Então, na verdade, é 100, o original. Mas eles pegam os quadradinhos de 100 e depois eles recortam de 30 em 30 para poder fazer operação, tipo calculadora raça, de colocar um em cima do outro, esse tipo de coisa. Então, é importante a gente lembrar isso, né? Nossa, mas aí você tem que conhecer, tem que pegar esse manual de cá... Você tem que saber para você conseguir interpretar. Mas a ideia é essa, geralmente, banda termal, que é o 10 e o 11, o satélite não consegue captar com a mesma resolução do que a luz, porque é muito menos energia que vem. Então, para conseguir captar, você tem que colocar uma resolução pior. É por causa disso, é questão física mesmo. E aí, assim, lógico, toda vez que você baixa uma imagem de satélite, você tem que olhar a especificação das bandas para você entender o que você está tendo. Então, é por causa disso. Não adianta olhar só no pixel, né? Não, não. Porque aí ficaria igual. Exatamente. Então, é uma coisa. Resolução espacial do sensor é diferente da resolução espacial da imagem, da imagem rasta. Cada uma vai ser um. Bom, então, assim, a gente não vai... Tanto a banda 10 quanto a 11 são termal, a gente não vai utilizar. Então, vocês podem remover elas. Então, vamos remover a banda... A gente já removeu o BQA, vamos remover a banda 9, que a gente não vai usar, que é a de cirros, né? A gente não vai usar nem a banda 10 nem a 11. Geralmente, quando a gente vai fazer composições de imagem de satélite, a gente usa só o multispectral, que é essa do visível, né? Tanto visível quanto infravermelho. Que, no caso nosso, é de 1 a 7, tá? E o 8, que é o nosso pancromático, que é a resolução um pouco melhor, né? Então, a gente pode tirar... Ah, pode tirar a banda 8 também. A gente não vai usar ela agora mais na aula, não, tá? Depois, se a gente precisar, a gente volta ela. Vamos deixar só a 1 a 7 agora, tá bom? Para facilitar. Para não ficar muita coisa aqui, tá? A 1 e a 7. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bandas, tá? E agora a gente vai fazer as composições, entender a diferença entre cada espectro de onda, que é o objetivo dessa parte da aula agora, tá? Professor, cada banda 10 é um sinal diferente, né? Isso, é uma faixa do espectro eletromagnético diferente. A do azul. Uma é a banda do azul, do verde, do vermelho, do infravermelho curto, do infravermelho próximo, infravermelho distante, assim por diante. Então, se a gente pegasse, né? Por exemplo, isso aqui fosse a nossa... A gente tem da... Desde a onda mais longa até a onda mais... Com maior frequência, A gente vai ter azul, verde, vermelho, infravermelho, infravermelho, longo, né? Distante. E a gente tem até o ultra azul aqui também, que é uma outra, que é a banda 1. E aí, cada banda, ela vai pegar uma faixa, né? Dessa frequência, né? Da luz, tá bom? O Vitor, só uma pergunta. Naquele curso que você falou de sensoramento remoto, tudo isso é visto de forma mais detalhada ou não? Sim, bem mais detalhada. E aí, ver outras imagens de satélite, ver outras técnicas de interpretação que a gente não vai dar tempo de ver na nossa aula, tá? Aqui a gente está vendo o básico, né? Baixar uma imagem e tentar visualizar e interpretar. Bom, então está de 1 a 7, né? Então, são essas. Desde o aerossol, que é o ultra azul, né? Que a gente fala, que é o que pega poeira, principalmente. Até azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e o infravermelho distante dividido em duas faixas também. Pra gente estar pegando do 1 até o 7, tá? Professor, só tem uma dúvida. Que apareceu 2D1, né? Será que é o baixo? Talvez deve ter aberto duas vezes. Pode tirar uma delas. Então, agora a gente vai construir um raster colorido. A gente vai pegar aqui em raster, né? Vem miscelânea, construir raster virtual, tá? Menu raster, miscelânea, construir um raster virtual. A gente vai simplesmente pegar, vem aqui, aqui no alto, a gente vai ter qual que são as camadas de entrada em input layers. A gente clica em três pontinhos aqui e escolhe as camadas que a gente vai utilizar. A gente vai escolher, quando você clicar aqui no três pontinhos, vai aparecer uma outra janelinha pra vocês. A gente vai escolher todas. Vocês podem clicar aqui em selecionar todos, se quiser, né? E aí vocês podem tanto clicar em ok quanto pra voltar aqui. Se vocês quisessem adicionar outras camadas que não estão visualizadas, daria pra adicionar arquivo, diretório, tem algumas opções também. Mas como a gente só quer de um até a sete, né? A gente só seleciona todas e aí vai aparecer aqui sete entradas selecionadas. Pra vocês confirmarem que selecionou. E eu vou pedir, gente, pra vocês marcarem aqui, ó. Coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada pra marcar esse daqui, tá? Porque o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo raster, mas dentro desse arquivo raster, esse arquivo tiff, vai ter várias bandas como se fosse cada uma uma camada dentro dela. Então é um arquivo tiff com todas essas bandas que você selecionou. E se você não clicar aí, como é que ele é representado? Olha, como a gente colocou aqui pra média, se a gente não marcar aqui, ele vai tirar uma média do valor de cada pixel pra todas as bandas e criar uma camada só. Então é importante a gente marcar aqui, tá? Executar. Então, apareceu aqui sete entradas, já selecionou. Já marcou aqui, né? Pra colocar cada uma em uma camada, aí a gente manda executado, tá? Então ele deve ter criado uma camada com nome virtual pra vocês, né? Sim. E três bandas aqui? É, ele vê sempre três bandas. A gente pode selecionar quais delas, né? Mas esse aqui, que é a camada virtual, ela fica numa memória temporária do computador. Como a gente... Vamos tentar agora gravar numa... na nossa memória do computador pra que a gente possa abrir depois, por exemplo. Porque esse aí, se você fechar o QGIS e abrir, você perdeu. E se a gente quiser mandar pra outra pessoa, né? Então a gente vai clicar aqui no virtual e mandar exportar. Clica com o botão direito, manda exportar e salvar como. E aí a gente vai escolher o lugar na pasta, né? Com o nome do arquivo direitinho pra gravar. Eu vou pedir pra vocês gravarem como... Só assim, sugerir, né? Vocês clicam aqui nos três pontinhos pra escolher a pasta e a gente pode colocar assim stack landsat 8. A gente chama stack é justamente essa... Quando a gente pega várias camadas e coloca elas dentro do mesmo arquivo, tá? E landsat 8 é só pra gente lembrar que a gente tá trabalhando com landsat 8, tá? Clica com os três pontinhos. Não tem que escrever direto aqui, não. Clica nos três pontinhos, escolhe a pasta e escolhe o nome do arquivo. Arquivo tif, né? É assim, lembrando pra vocês, né? Tudo que a gente tá fazendo aqui com landsat 8, se a gente usasse o landsat 9 vai ser a mesma coisa, as mesmas bandas. Porque a única coisa que vai mudar é que os arquivos vão ser muito mais pesados porque a resolução radiométrica do landsat 9 e os níveis de sims é muito maior. Então, por isso que a gente preferiu manter com landsat 8 porque, pelo menos, a gente roda mais rápido. Se pro landsat 8 já demorou pra todo mundo abrir, né? Pegar os dados. Imagina se fosse o landsat 9, né? Que é mais de 10... que quase umas 10 vezes mais pesado. Aí ia ficar bem mais demorado pra abrir. Mas ele não muda lá, não. O QGIS continua sendo virtual ali. Ah, tá. Na hora que você exportar, ele vai abrir uma nova camada. Que vai ser o stack landsat 8. E aí eu vou pedir pra vocês removerem todas as outras camadas mas agora... Não abriu, não abriu. Todo mundo agora tá só com o stack aqui, direitinho. Se quisesse deixar as outras, podia. Mas é porque a gente vai criando tanta camada que vai ficando cheio, né? Agora a gente só vai usar essa, né? Porque todas as informações que a gente tinha nas outras já estão aqui dentro, gravadas, tá? Então, vamos entrar agora na... entrar aqui em... stack landsat 8 nas propriedades e eu vou pedir pra vocês entrarem na opção transparência. Isso porque... Professor, mas o senhor falou que todas aquelas camadas elas foram feitas uma média delas? Não, não. Não foi feita uma média. Elas ficaram como camadas separadas. Se a gente não tivesse selecionado essa opção aqui, aí ele faria uma média. Uma média de todos. Isso. Mas como a gente marcou aqui, ele criou uma camada dentro da outra. Pra cada um. Pra cada um, tá? É... Então... Transparência. Transparência. Porque vocês estão vendo essa área preta aqui? Ela tem valor zero. Então a gente vai falar tudo que tiver valor zero a gente quer que fique transparente. Então a gente clica aqui em transparência e aqui embaixo onde está escrito esse sem valor de dados, né? A gente escolhe aqui zero e manda aplicar. Sem valor de dados. Isso. Transparência, sem valor de dados. Às vezes você tem que clicar aqui na setinha que tem aqui do lado sem valor de dados pra aparecer a opção. Se vocês mandaram aplicar direitinho, o que ele fez ele tirou o zero aqui, né? E é interessante que quando ele tirou o zero mudou a cor da imagem também, não mudou? Porque o que que ele estava fazendo? O contraste dele estava do zero até o 60 mil, até o mais, o maior número. agora que a gente tirou o zero, ele achou o menor número dentro dessa imagem, o menor número não é mais do zero. E aí a qualidade da imagem fica muito melhor. Então agora vamos pensar assim que camadas que estão aí dentro. A gente vai agora entrar em simbologia, vai estar em multibanda colorida, vocês veem que agora não é mais uma banda cinza só, é multibanda, porque tem várias bandas dentro desse arquivo. e a gente pode escolher qual banda que a gente vai utilizar. Então uma muito comum para o vermelho, a gente lembra, o vermelho é a banda 4 do Landsat, o verde é a banda 3 e o azul é a banda 2. Se a gente colocasse com força que a gente chama 4, 3, 2, que é o R4, G3, D2, red de vermelho, G de green e B de azul, ele vai usar o que a gente chama de visualização natural, que é a cor que a gente vê vai aparecer na imagem de satélite. O meu abriu como banda 1. O meu abriu como banda 1. Isso, aí você troca para 4, 3 e 2. Vê se está marcado estender para mínimo máximo, e aí manda... Isso, pode ser pode manter, pode manter. Agora, a gente já colocou aquela transparência como sendo zero, né? E aplica. E aplica. Aí fica mais ou menos assim, fica muito mais fácil da gente interpretar, porque bate com a nossa intuição qual que é a cor natural dos objetos, né? Ah, a floresta é vermelho, tal, desculpa, a floresta é verde, pastagem é verde claro, os edifícios são brancos, o mar fica azul. Porque assim, quando a gente colocou, criou... Lembra quando a gente criou o rastre virtual? Era importante estar na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque esse aqui ele vai chamar de banda 1, esse ele vai chamar de banda 2, esse ele vai chamar de banda 3. Se tivesse invertido, igual provavelmente aconteceu com a colega ali, aí vai dar outro valor, outro número para essas bandas. E se tivesse fora da ordem, como é que faz para ordenar? Dá para clicar e arrastar. Ah, só arrastar. É, só arrastar. Isso. Então, assim, se algum de vocês não apareceu assim, cadê? Não apareceu mais ou menos desse jeito, então pode ser que a ordem tinha saído. Mas assim, daria para tentar procurar. Ah, e agora? Qual que é a 1? Qual que é a 3? Então, se vocês quiserem refazer essa parte, recriar o raster virtual de novo, não é tão difícil. Você já sabe. Teria que abrir as bandas de novo, mandar criar o raster virtual e aí olhar a ordem certinha. Então, assim, se você quiser fazer de novo... Mas aí a gente excluiu as outras camadas, aí teria que abrir elas de novo. É, e fazer. E dentro desse aqui como vai ser trocado? Se a gente descobrisse, ah, eu sei que o meu azul agora é o 3, aí eu substituí o 2 por 3. Mas você tem que fazer esse mapeamento na sua cabeça. Fica um pouco confuso, né? Melhor a gente manter... Melhor a gente manter dentro da ordem correta. Tá? É. E aí, agora eu vou pedir para vocês para mandarem duplicar essa camada aqui em várias camadas. O que acontece quando a gente vê o botão direito e manda duplicar a camada? A gente não está criando novos arquivos raster da nossa pasta. É o mesmo arquivo. A gente só vai criar diferentes visualizações para o mesmo arquivo. E vai criar quantos? Vou fazer um, dois, três, quatro... Na verdade, só mais três vezes, tá? E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Essa aqui que está Stackland 7.8, vocês vão renomear, clica aqui em renomear a camada para Stack 4.3.2. Para vocês lembrarem que é o 4.3.2. Pode ser antes ou depois, não tem problema. E aí os outros, vocês vão fazer a visualização 5.4.3, 6.5.4 e 5.6.4. Como que faz? Vocês voltam aqui, né? Só vão... Ah, tá. 4.3.2. Ah, tá. Aqui, ó. 4.3.2, né? 2.2. Depois, manda duplicar, manda renomear o outro para 5.4.3, manda duplicar, 6.5.4 e assim por diante. Em cada uma delas, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Vai ficar assim, né? No final das contas, né? E cada uma delas, o que vocês vão fazer? Vocês vão alterar aqui para ficar 5.4.3. 6.5.4. 5.6.4, né? Cada uma dessas bandas. E aí vocês vão ver a diferença de visualização de cada uma delas, tá? Professor, então, pode voltar lá onde a gente vai renomear? Sim, sim, sim. É... Essas aqui, ó. E aí tira esse copy, né? Que ele aparece... Isso, pode renomear e deixar só com esse nome stack e a combinação de bandas que você vai colocar lá. Isso vai vir nas cópias. Isso, exatamente. Além de escrever o nome na cópia, você vai lá na propriedade e altera as bandas, tá bom? Ó, nas outras bandas, tá? Essas outras que vocês criaram, dá uma olhada no transparência para colocar a transparência como zero também, tá? Nas outras? Nas outras também. Porque melhora no contraste das outras imagens também, tá? Para cada uma delas, vocês criam o pão lá em transparência e colocam o zero para o contraste ficar melhor, tá? Agora, nessa parte da aula, é muito mais a gente discutir agora entre a gente, olhando essas visualizações, né? Do que agora usar o QGIS. Agora a gente vai pensar um pouco nessas composições que nós fizemos. Estão vendo aqui? Essa aqui é a 5, 4, 3. O que ela tem diferente da 4, 3, 2? Vamos pensar, fazer o exercício na nossa cabeça. O que é a banda 5? A banda 5 é o infravermelho próximo. É um pouco mais vermelho do que o vermelho. A gente não consegue ver com o nosso olho, né? Mas é uma frequência que bate na planta e que o satélite consegue captar. E a gente viu na aula passada que o infravermelho próximo ele tem muito a ver com a estrutura celular das plantas. Então, quanto mais biomassa elas têm, mais elas absorvem, né? Quanto menos biomassa elas tiverem, mais elas refletem. Então, quando a gente entra no infravermelho é muito utilizado, entre outras coisas, para estudar a vegetação. Normalmente, para analisar a vegetação, é muito legal a gente colocar tanto a banda 6 quanto a 5, porque elas têm essas propriedades que diferenciam características da vegetação. Então, a gente está colocando as duas juntas. Agora, a gente consegue ter muito mais informação, variação do que está acontecendo dentro dessas áreas de vegetação. E aí também aparecem bem as nuvens, né? A nuvem está aparecendo direitinho, porque ela também tem a diferença de reflexão por causa dessas questões do vapor de água, da água que está lá dentro, assim por diante. e a 5,64. É a mesma coisa do 6,54. A gente só inverteu o que a gente quer colocar como vermelho ou como verde. Lembra que eu tinha explicado para vocês que a gente coloca em vermelho aquilo que a gente quer, que é mais importante para a gente diferenciar no mapa? Porque o nosso olho, ele consegue diferenciar melhor o vermelho. Então, a gente colocando aqui, a gente vai conseguir diferenciar mais as questões de biomassa dentro da vegetação, por exemplo, né? Então, a gente consegue no 5,64, a gente vai ver, né? Vai ver melhor do que aquele 5,4,3. Porque o 6, ele também pega essa questão de água na vegetação, que é uma outra coisa, né? Também é interessante. A área urbanizada não muda muito, né? É, mas ela fica bem destacada. Se você quiser diferenciar para vegetação de área urbanizada, dá para a gente ver direitinho aqui, né? Então, assim, são coisas que a gente pode utilizar, né? Então, agora, eu vou pedir para vocês criarem um tema. O que são temas? Temas são opções de visualização que a gente escolhe aqui. Então, se a gente escolhe um tema e manda adicionar esse tema, depois a gente pode falar, ah, eu quero voltar para aquela visualização de camada anterior que eu já escolhi antes. Aí a gente pode voltar para ela. A gente está usando para satélite porque a gente usa muito, mas pode ser para qualquer tipo de navegação. Você grava aquela visualização que você tem naquele momento. Ah, eu quero uma visualização que aparece ser na cidade ou que aparecem as faixas viárias, né? Você pode criar temas. Então, a gente vai clicar aqui no olhinho e adicionar um tema e vamos escolher um tema, por exemplo, chamar 432. Então, o tema nosso 432 vai... Mas antes de adicionar, desculpa, gente, visualiza o 432 por cima, tá? Vocês vão visualizar o 432 por cima e vão mandar gravar ele como um tema que a gente vai chamar de 432. Então, sempre que a gente escolher esse tema, ele vai mostrar o 432 na nossa tela, tá? Então, se vocês quiserem fazer outros temas, daria. Vocês, por exemplo, podem selecionar só o 654, né? Para visualizar. E aí, cria um outro tema escrito 654, assim por diante, tá? Mas para agilizar, a gente não precisa fazer isso agora. É só para mostrar como é exemplo. Mas ele cria uma nova camada? Ele não cria uma camada, ele cria uma forma de visualizar as camadas. Tá. Porque aí você pode voltar atrás se você quiser, tá? E agora, a gente vai fazer uma outra coisa também que é interessante para análise exploratória, que a gente vai clicar em exibir nova visualização de mapa. Ele vai criar uma nova janelinha para a gente visualizar os mapas. A gente vai ter duas janelas para a gente visualizar. Então, vocês vão em exibir nova visualização de mapa. Apareceu uma janelinha para vocês? E aí, aqui na vista, a gente fala assim, faz a vista 432 para a gente. Então, se vocês colocarem aqui a vista 432, vocês podem mudar aqui para visualizar outra imagem de 564, por exemplo, que a 432 vai continuar aqui. Então, a gente poderia, por exemplo, explorar uma coisa aqui e explorar outra coisa aqui, em outra janela. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, vocês vão clicar, a gente já configurou o tema, a gente vai na ferramentazinha e a gente vai escolher duas coisas, sincronizar localização com o mapa principal e sincronizar a escala. Porque a gente quer que tudo que a gente vê no mapa principal fique, mostre o mesmo lugar na nossa janela e mostra do mesmo tamanho, o mesmo zoom. E aí, vocês vão ver se vocês derem no zoom ou mover o mapa principal, ele vai mover aqui na janelinha também. Experimentem, tipo, mover o mapa, dar um zoom. Por que que isso é legal, gente? É legal porque aí você consegue ver a mesma imagem com duas visualizações de banda diferentes. Então, 4, 3, 2 é legal para a gente ter aquela intuição da cor real dos objetos. Agora, só uma pergunta, professor, não sei se eu não posso trabalhar. Pode pensar. Se a gente fosse fazer um layout de mapa, sairiam os dois? Não, não, normalmente não. você teria que escolher um deles para sair. Você pode fazer um layout, na hora do layout, você pode ir jogando, escolhendo qual que você vai colocar, qual janela. Não, mas eu digo assim, não apareceria esses dois, um, 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 não. Você pode escolher para colocar, fazer um layout de mapa aparecendo várias vistas também. Não tem problema. A gente usa muito essa coisa de vista no sensorial muito remoto para a gente ver diferentes visualizações ao mesmo tempo, no mesmo lugar. a gente fez uma janela aqui, mas se vocês quiserem, tem gente que trabalha no dia a dia com o sensorial de moto, coloca quatro, cinco janelas e vai explorando todas as janelas ao mesmo tempo. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês clicarem nesse mapa e arrastarem, vocês podem arrastar para a lateral, arrastar para cima, e aí ele meio que o que a gente chama de dock, que ele... Ele, por exemplo, ficou uma camada de mão em cima. Isso, daria. Ou você pode depois pegar e arrastar para o lado também se quiser. E aí a gente consegue fazer várias combinações de visualização dentro do QGIS também. São possibilidades de visualizar. Então, daria para fazer assim, aí você visualiza por exemplo, no 5, 4, 3 e no 4, 3, 2 ao mesmo tempo, à mesma região, daria para a gente fazer esse tipo de análise. Agora eu vou pedir para vocês, para vocês instalarem o complemento no QGIS, que é só para uma atividade para vocês fazerem, que chama lat long. O que esse lat long faz? A gente escreve o nome das coordenadas e ele dá um zoom na coordenada que a gente pediu. Ele muda o mapa para a coordenada que a gente pediu. Então, vocês vão lá em complementos, instalar complementos e digita lat ou lat long e vai aparecer esse lat long tools e vocês instalam ele. Vocês vão entrar aqui no menu, vai aparecer agora uma função lat long tools aqui no complementos. E aí vocês vão colocar essa opção aqui, zoom para coordenada. e o lat long tem umas outras coisas, tipo dar o zoom no Google Maps, dar o zoom no Google Earth, tem umas outras opções mas a gente vai usar dentro do QGIS. A gente vai em complemento, lat long tools, zoom para coordenada. E aí quando vocês apertarem lá vai aparecer aqui embaixo a opção de colocar as coordenadas, que é uma caixinha. Então, vamos colocar então para vocês colocarem. Coloca uma coordenada, se eu coloquei nos idade, menos 23.68, alguma coisa, menos 46.4874.002. tentem colocar isso aqui embaixo para vocês colocar. Tem que colocar o vírgula, lembre-se de colocar o separador é ponto e o ente é a latitude e a longitude e o separador é a vírgula com o espaço. E por que que é negativo? Porque a oeste de Grêmios é negativo e abaixo do Equador é negativo. Se a gente não colocar o menos, vai para o outro lado. no Hemisfério Norte para a Ásia. Depois da vírgula tem espaço? Tem espaço. A área que a janela vai? É, tem até uma janelinha aqui embaixo. Aí vocês podem dar um zoom, tá gente? Nessa coordenada, aumentar o zoom de vocês, vai aparecer um x, certo? E aí vocês vão poder observar a ideia agora da atividade agora que a gente vai fazer junto. Eu vou primeiro dar um tempo para vocês fazerem sozinhos, mas depois a gente vai discutir junto. Eu vou passar para vocês alguns pontos e vocês vão abrir as imagens, visualizar ela com as diferentes combinações e tentar interpretar o que tem nesse ponto. Então, assim, tem três pontos aqui para vocês brincar, olharem. Vocês vão pensar o que são esses pontos, que elementos de interpretação vocês utilizaram para entender o que é esse ponto, como que as composições coloridas dão informações diferentes. E aí vocês vão começar a pensar umas questões mais gerais. Qual que é a composição que é melhor para ver diferença na qualidade da água? Qual que dá para distinguir melhor o que é vegetação de área construída? quais são os tipos de, qual que consegue diferenciar os tipos de vegetação? Qual que consegue ver, por exemplo, solo exposto melhor? Então, isso aqui, gente, é atividade para vocês submeterem no mudo, tá? Mas vocês não precisam, assim, fazer, a gente tem até o final dessa aula para fazer, a gente não precisa levar para casa e a gente vai em pouco, eu vou dar um tempo para vocês fazerem e depois a gente pode discutir um pouco juntos, tá? E tem que fazer os três pontos. Isso, olha os três pontos para vocês descreverem, faz anotações se vocês quiserem e assim que submete no mudo como atividade dessa aula, tá? Então, na verdade, é substituir o ponto que você já tinha colocado por esses aqui, tá? Então, assim, só para relembrar para vocês, né? Olhem, questão de cor, né? Do pixel e olhem também tamanho, forma, né? Textura, homogêneo, se fica variando, né? Dentro do objeto questão, por exemplo, de padrão na paisagem, né? Na paisagem mais ampla, como que ele está inserido, questão de relevo e sombra, né? Da imagem também e essa questão, assim, do que tem naquele local que está associado a outros elementos que vocês conseguem identificar, né? Então, tentem olhar, né? Esses elementos nas três, nas bandas que a gente criou. Isso, para cada um desses três pontos com aquelas combinações de banda que criaram, tá? E aí, então, a gente, vou dar um tempinho para vocês explorarem, começarem fazendo as anotações de vocês, quiserem abrir, né? O LibreOffice Writer, né? Ou bloco de notas para anotar alguma coisa e dar uns minutinhos para vocês explorarem aí as imagens, tá? Achei legal que a colega fez uma pergunta, acho que a gente pode discutir entre todo mundo aqui. Olha só, isso aqui foi um slide da aula passada, né? Como que é a assinatura espectral de cada elemento, né? Então, a gente vê, por exemplo, o... A gente tem a faixa do visível que tem aqui, né? Se a gente fosse ver o 432, a gente veria os objetos aqui. O infravermelho próximo, né? A gente estaria aqui, ó, nessa faixa, o infravermelho próximo e o longo, né? Então, a gente consegue ver como que os elementos se comportam de maneira diferente, né? Uma área de grama, de vegetação, né? Que no infravermelho ele vai ter um valor baixo e depois vai ter um valor alto, né? O sol marinoso, uma área de concreto ou uma área de asfalto na área urbana, né? Então, a gente... Só para vocês lembrarem que essas bandas que vocês estão abrindo aí e o que elas significam, como que os diferentes objetos reagem, né? Em cada parte da banda, né? O visível, aqui, né? O 4, 3 e o 2. A banda 5, por aqui e a banda, né? A banda 6, mais para o lado de cá. Aí vocês já conseguem ter uma noção um pouquinho maior, né? Tá bom? Mas vou voltar para os pontos, tá? Vocês podem continuar dando uma olhada, explorando um pouquinho. Tem um lugar quando se conhece um pouco 2, que a água, ela está de uma cor e depois ela fica de outra cor. Você consegue pensar por quê? O que será que pode influenciar a reflexão? Lembra sempre que a luz do sol que está batendo e ela está sendo refletida ou absorvida de maneira diferente. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Sedimento pode ser também? Pode ser, isso igual você falou. Sedimento, na aula passada a gente teve aquele exemplo, né? Do Tietê com o Rio Paraibuna, né? Vem de Campinas. Pode ser, por exemplo, matéria orgânica, pode ser sedimento, pode ser clorofila na água, tem várias coisas que pode ser. E a matéria tem a rua, né? É uma rua ou é uma barragem? É o início, né? É barragem? É barragem? O corpo de água percebe esgoto, né? Aham. Vai variar o tipo de esgoto, né? Porque se for só matéria orgânica, aí ele vai ficar mais escuro. Mais escuro? É. Depende da banda, lógico, né? É, então, a banda, porque tem um trecho que é a chique que divide a bíblia. É a chique, né? Você tem a parte mais amontante, está mais escura e a parte mais limpa pelo que eu sei. Sim, mas vai ter outras coisas, você tem sedimento, aí ele vai ficar mais claro. Provavelmente. Ô, Victor, mas tem que analisar a imagem como um todo ou o ponto que a gente... Olha, pensa naquele entorno ali do ponto, é, exatamente. agora sim, por exemplo, se for, por exemplo, se já está gerando alga, aí já vai ter uma outra propriedade, entendeu? Porque aí vai ter a reflexão, o quê? Da matéria orgânica da alga, o verde, a clorofila, que vai dar uma outra influência, que nem sempre vai ficar verde na imagem satélite. Talvez vai ficar verde na cor natural, mas nas outras combinações vai ficar de outra cor. não tem uma única resposta certa não, tá? Pra assistir aqui debaixo não, é mais pra estimular a reflexão de vocês, a sensibilidade de vocês na interpretação de imagens satélites, né? Agora é mais um momento pra gente discutir um pouquinho. A ideia de dar esse tempo pra vocês fazerem vocês mesmos, é pra vocês sentirem o que as pessoas passam quando elas pegam uma imagem de satélite, né? Olha aqui e fala, poxa, o que será que é essa diferença de cor, né? Dá vontade de pegar o carro e ir num lugar pra ver o que que é, né? E que muitas vezes é isso mesmo, a gente só consegue interpretar bem uma imagem de satélite quando a gente faz um trabalho de campo, imprima, né? Ou as imagens de satélite, e vai lá no campo, marca no mapa, depois volta pro computador, é aí que a gente realmente consegue, né? Ter uma noção do que que tá representado. Mas assim, pra gente começar a ver, né? Então, ter o ponto 1 de vocês deu mais ou menos por aqui o ponto 1? Deu, né? Na represa, né? Na represa, né? E o que que vocês conseguiram ver no ponto 1, nesse ponto 1? Como que vocês interpretaram? Eu interpretei como uma lâmina de água mais rasa do que o restante do corpo da água. Uma nascente, uma de água, né? Você tá falando aqui nessa parte de casa, velho? Aham. Uma nascente. Uma nascente. Uma área de chacras. Tá, tipo um brejo, uma coisa assim, né? Aham. E por isso tem uma reflexão diferente, né? Aham. Isso, é isso mesmo. Assim, se vocês fossem quererem delimitar onde estão os cursos dados, qual que vocês acham que seria a melhor combinação? Eu acho a 5, 4, 3 e a 3, 4, 3 e 2. 4, 3, 2? A 4, 3 e 2 fica meio esverdeado, fica verde com verde, não dá um contraste tão bom. 3 e a 5, 4. A 5, 4 ficou bem escuro, né? Eu nem cheguei lá. com vermelho, né? A 5, 4, 3 é que dá pra ver o contraste, que é que na cima tem um barco, né? Aham. Quer dizer, dá um pouco. Dá diferença da tonalidade da água. Ah, tá. Pra tonalidade da água, se a gente quisesse diferenciar essa partezinha da nascente, parece que essa aqui é muito boa, né? Mas se a gente quisesse, por exemplo, diferenciar aqui dentro, talvez a 4, 3, 2, parte de sedimento, talvez esse aqui ficasse melhor, né? Eu achei a 5, 4, 3. Então, assim, varia um pouco o que a gente quer observar, que parte da imagem também, né? E como que a gente varia. E o ponto 2, deu esse aqui, né? Em cima da ponte, né? Da ponte, Vocês veem como é que muda muito, né? De um lado pro outro, né? É uma ponte ou é uma barragem? Não tem isso. Uma barragem. Uma barragem, né? Aonde você tá com a ponta? Aqui, ó. Nessa, nesse corte aqui. É, tem um trecho que é uma ponte, mas é um trecho pequeno. Aham. É uma barragem. Então, assim, ela segura o fluxo de água, né? Sim, sim. E não mistura tanto de cá com o de cá, né? Não mistura. Então, a gente consegue ver um pouco essa diferença. Muitos de vocês chamaram, ó, o que que tá com essa coisa? uma colmada de água dessa vez, que é ali, do lado direito. Direito, né? A gente tá com a água do lado direito. E aí, do lado esquerdo, tem o esgoto e tudo mais. Mas essa barragem é junto da antieta. Não é? Mas ali não parece antieta. Não, é antieta. Mas não é ali. Não, ali é antieta. Não, onde ele apontou a água? Aqui, ó. Aí é antieta. Não é antieta. Então, como é que ela corta ela aí? Como é que ela corta? Não, acho que a chieta é essa. Não, aí é imigrantes. Imigrantes. Ah, imigrantes e a chieta. Aqui o anel ali, ó. Depois da chieta. É, tá aqui. Então, é legal, assim, que vocês estão trazendo conhecimento local de vocês. O que é muito importante para a pessoa que não conhece a região, né? Ele vai ter muito mais dificuldade de interpretar essas situações. Então, a gente consegue ver. Então, aqui, tá mais escuro. Por que que... E aqui, né? Mais verde, né? E mais escuro. Por que que será, né? Olha, aqui vocês estão vendo que tá verde, né? E realmente, você vai lá, às vezes, você vê a água verde lá, né? Então, a gente consegue ver. Porque tem a... Às vezes, quando chove, remexe o fundo, sobe, fica tudo verde, né? Então, a gente consegue ver isso. Por que que tá preto? Preto significa o quê? Tá absorvendo mais a energia e refletindo menos. O significado físico disso. Quanto mais escuro, significa absorve a água, tá entrando, ela tá entrando, a luz tá entrando dentro da água e não tá sendo refletida de volta. Por isso que ficou escuro. Então, pensa aquela coisa, a água cristalina, a água entra dentro, a luz entra dentro da água, né? Você consegue ver o fundo por causa disso. Então, é um pouco isso que a gente pode pensar. Então, mesma coisa, a gente pensar, qual área que é melhor, sei lá, pra diferenciar a água da vegetação, talvez a de cá, mas a diferença interna na vegetação vai ser outra banda, né? Mesma coisa, separar, sei lá, urbano de vegetação, qual que vocês acham que fica melhor? 5,4,3, talvez. Mas e diferença interna dentro da vegetação? 5,4,3, 5,4,3, 5,4,3, também. 5,4,3, né? Porque a gente joga pro vermelho, né? O vermelho a gente consegue diferenciar melhor. Mas, e qual, por exemplo, ver a questão de luz e sombra, por exemplo? Aí eu acho que a meia 5,4, na meia 5,4 dá pra ver a questão de luz e sombra, né? Então a gente pode ir pensando qual combinação que é melhor pra cada coisa. Então, né, essa aqui que é no ponto, né, da enchieta, né? O ponto 2, né, que a gente tava conversando. É, ponto 3, foi esse aqui pra vocês, não foi? Não, eu não enxerguei isso. Ah, tá. Foi. O que é que vocês enxergaram no ponto 3? Você consegue ver as divisas, né? O que é essa bola? É, o que é essa bola? Vou perguntar. É, eu não enxerguei, mas nem não entendi o que era. Alguém tem uma... Eu só entendi essa bola e olhei no 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2 aqui. Tá verdinho, né? É. Cultivo por irrigação. Cultivo por irrigação. Aquele pivô, pivô central de irrigação que fica rodando, né? E aí fica essa... essa forma aqui. Então, quando a gente vê em área agrícola um círculo assim, a gente sabe isso aqui é uma área irrigada. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, eles saem mapeando os pivôs em tudo quanto é lugar, porque se não tiver pedido o autógrafo de uso da água e tem um circulozinho lá, sabe que é clandestino. Então, é o mais fácil de você conseguir descobrir. Tem tantos pivôs licenciados aqui, mas a gente vê na imagem de satélite que tem muito marcas. Então, alguém está usando água, mas pode ir lá fiscalizar. Exatamente. Outra coisa que é circular, mas é muito mais raro, né? é a cratera de meteoro, né? Mas aí, a gente tem uma, né? No sul de São Paulo, que tem um formato circular também. Então, a gente vê. E como que essa área, que é mais úmida, né? Que provavelmente a vegetação, né? Uma vegetação úmida, viçosa, por causa da irrigação, ela vai se refletir também nos outros, nas outras camadas, né? Vai ficar bem destacada também. Ela sempre aparece bastante nas outras, né? Então, isso dá para a gente pensar. Mas é interessante que a gente também pode pensar não só no verdinho. Tem várias outras áreas agrícolas, né? Cada uma em um estágio diferente, não é? Tem algumas que pode estar... Acabou de colher, aí está com o solo esposo, né? Pode ser uma aí, tem que ter um conhecimento fantástico, não é? Eu acho que, para quem seja leito, eu conselho, você começa com o 432, que é o... Eu pensei que você está viajando de helicóptero. Então, essa área marronzinha aqui, parece ser um solo exposto, e eu diria talvez um solo exposto mais argiloso. Talvez a área que está mais clarinha, talvez seja um solo mais cascalento, ou mais arenoso, né? Que segura menos umidade. Então, aí você já consegue pensar. Então, pode ser... E aí, lógico, vai ter umas áreas... Será que isso aqui é uma área de plantação ou uma área de gramado, né? Por exemplo, né? Você vai ter que fazer um levantamento de campo, realmente, como você falou. Quem não conhece a região, não vai ter tanta capacidade de interpretar o que está acontecendo em cada área agrícola. O que a gente conseguiu é isso. Ah, circular, forma, né? Deve ser irrigado. O marronzinho aqui do lado do verdinho deve ser porque é o solo exposto, né? E aí a gente tem que interpretar. As outras, quando a gente bota o infravermelho, a gente vai ter muito mais diferenças entre... Aqui parece que é tudo meio verde. Aqui a gente já consegue ver diferenças muito maiores entre uma área e outra. Mas o que isso significa? Realmente, você precisa ter um conhecimento de campo, né? Você tem que conhecer a região, o que planta lá, né? Qual que é o calendário agrícola do crescimento, o manejo de cada cultura. Mas já ajuda a gente a pensar, né? Provavelmente tem uma mata ciliar aqui, né? Um restinho de mata ciliar, que a gente já pode pensar. A textura dela é diferente da textura da área agrícola, né? A textura da área agrícola é muito mais homogênea, né? Os pixels quase todos da mesma cor. Quando você chega em uma área de floresta, parece ser uma coisa meio rugosazinha, né? Porque vai ter uma árvore mais alta, outra mais baixa, a nuvem. Há sombras diferentes na copa da árvore, né? Ela vai fazendo aquela coisa meio enrugada, né? Então tudo isso a gente treina a interpretar de uma imagem de satélite. Provavelmente tem uma área mais brejada aqui no cantinho, né? Que é que o 564 consiga captar, né? O M54 também. Uma área com muita umidade, que apareceu aqui. Então a gente consegue... Isso é prática, tá, gente? Também de interpretação de imagem de satélite. A gente vai trabalhando, vai indo ao campo, vai associando o que cada banda reflete ou não. E a gente vai aprendendo a interpretar. Então aqui, ó. O pivô de irrigação, né? Quando a gente vai na alta resolução, a gente consegue ver o pivô de irrigação lá. E aí, né? Outros lugares que tem pivô de irrigação, né? É isso, né? É como se fosse uma cortina de água que fica descendo e ele vai rodando, né? Assim, irrigando tudo, né? O mapa parece tão pequeno. Ah, mas é grande. É grande. Às vezes dá 30 hectares um pivô, né? Às vezes temos até maiores. Lá, por exemplo, no noroeste de Minas Gerais, tinha uns que acho que eram 400 hectares. Era um negócio grandão, assim. Mas, em geral, dá uns 15 hectares, 30, às vezes, né? Então a gente já, pensando naquelas perguntas, né? Que a gente já foi discutindo, né? Diferente de composição na água, separar a vegetação de área construída, diferença do tipo de vegetação, porcentagem de solo exposto, né? Qual, por exemplo, a gente falou do solo exposto. Qual que talvez fica melhor para a gente interpretar o solo exposto, né? A gente poderia pensar... É, 4,32. É, 4,32. Fica marrom. Mas é difícil, às vezes, até de falar onde... Tem uns lugares que fica um marrom meio... Usamos dois, lá. 5,4,3 e 4,32. 5,4,3. Que fica meio clarinho. Assim, né? Mas nesse aqui, ó. 5,4 fica roxo. Talvez fica mais fácil. É, talvez pode ser, né? Ou então... É, então são coisas para a gente ficar pensando, né? Então, a gente falou, né, da assinatura espectral, só para voltar um pouco, né? Como que eles são diferentes? Às vezes, quando a gente pega só o visível, às vezes as diferenças são muito pequenas entre uma classe e a outra. Quando a gente pega, né, o infravermelho próximo e distante, as diferenças ficam muito maiores, né? Entre cada classe. E por isso eles ajudam bastante a diferenciar, a ressaltar na imagem, as diferenças entre uma classe e a outra, tá? Então, a gente falou, né? A composição da água, né? Como que olha cada uma. A gente falou da área construída. Talvez essa aqui seja mais fácil mostrar a área construída, né? Com a outra. Tipos de vegetação, né? Talvez esse aqui mostre. Os tipos da área agrícola, né? Um pouco melhor. Qual que foi da água, por exemplo? Da água depende. A composição dentro da água, talvez o 432, ele vai mostrar assim, aqui é a área verde, aqui está mais verde do que a de cá e aqui está mais escura. Nos outros ficou quase tudo preto, né? Mas para a identificação do corpo. Ah, do corpo d'água, aí o que fica tudo preto é melhor. Mas para a composição interna, né? Da diferença da qualidade dentro do lado, aí pode ser uma outra banda. Certo? É. Então, a questão do solo exposto, né? Tanto esse quanto esse aqui, dá para perceber as áreas de... Elas ressaltam, fica um laranja ou fica um roxo, né? O de cá. A gente só muda o 6, 5, 4, 1 com outra. Eles são as mesmas bandas, né? Só muda a cor no final das contas, né? Então, era mais ou menos isso. A gente tem um tempinho. Eu vou tentar avançar só mais uns 10 minutos, depois eu dou os 10 minutos finais para vocês fecharem e submeterem no mudo. Pode ser? Ah, eu não vou conseguir fazer. Que se quiser mandar depois, não tem problema. Pode ser. Eu não consigo fazer todos os pontos. Tá. Não, mas tudo bem. Mas é mais baseado na nossa discussão aqui, já tem elementos também. Mas não precisa ser resposta cumprida, não, gente. Uma, duas frases, tá bom, tá? Ah, mas eu queria mandar melhor, não? Ah, é legal. Se quiser, não tem problema. Tá. Se vocês quiserem... A ideia era só assim. A gente fez uma discussão rápida, a gente não foi a campo, né? É limitado a nossa capacidade de interpretar, tá? Então, eu falei para vocês na aula passada, essa técnica que a gente chama de panchá, porque a gente pega um pan cromático, por exemplo, 15 metros, que a gente viu, né? E a gente tem um multispectral, que essas composições que vocês fizeram, 4, 3, 2, 6, 5, 4, e aí a gente consegue combinar as duas para formar uma imagem melhor. Então, eu queria mostrar para vocês onde que a gente faz isso, né? Tem lá na caixa de ferramentas de processamento, do QGIS, que fica no cantinho, se não tiver, vocês clicam na engrenagem, né? E tem essa opção, vocês digitam pancharping, que vai aparecer, miscelana de rastro pancharping. Então, aqui no QGIS, né? A gente tem aqui, ó, a gente, é no, a barrinha de engrenagem, né? A gente clica, escreve pancharping, né? Que aparece aqui. Então, é bem, é bem simples o comando, era mais para vocês verem que existe. A gente vai escolher, ó, dados espectrais, pode ser o 4, 3, 2, qualquer uma das bandas de destaque que vocês fizeram, vai estar aqui, que é o arquivo TIFF com todas as camadas de cada faixa do espectro. E o pancromático é o B8. Se o B8 não tiver aqui no de vocês, ou vocês podem abrir o B8 no QGIS, ou vocês podem também abrir aqui nos 3 pontinhos, e ir lá e escolher a camada do B8, no lugar onde vocês baixaram os dados de aula, né? É, os dados de aula. Aquela que se termina como B8, né? E aí, vocês clicam aqui nos 3 pontinhos aqui embaixo também, para escolher a pasta e o lugar que vocês vão gravar o arquivo, que a gente chama de pancharping, né? Pode ser o... E aí, ponto TIFF. Quem gerou a camada, já pode ir adiantando e visualizar a banda 4, 3, 2, né? que ela vai gerar e normalmente a gente colocar, tipo, função cumulativa de corte, eu coloquei 0,5 e 9,9,5 para dar um contraste um pouquinho maior. Peraí, professor, depois que colocou a B8, não muda mais nada lá? Ah, não, aqui? B o... Cúbico? Não, 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 não. Só manda gravar com o nome do arquivo. Mas primeiro, manda executar, então? Pode executar isso. Manda executar. Aí vai gerar uma camada para vocês, né? Que vocês deram o nome. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o que a gente já aprendeu, né? Coloca a banda 4, 3, 2, coloca a função cumulativa de corte e podem ir aqui em transparência e colocar como 0 aquela sem dado também, né? Se quiser. Por exemplo, aqui se a gente desse um zoom em uma área com o nosso 4, 3, 2, né? Coloquei uma área que tem urbano, que tem floresta, né? Ficaria assim. Com o pancromático dá para ver muito mais coisa, né? O detalhe melhora. E aí com o pancharping, né? Ele ficaria assim. Ele pega essa cor de cá e joga para colorir o preto e branco da banda pancromática com resolução melhor. E aí a gente consegue melhorar a nossa visualização. Tá bom? Pelo que a gente ia ver, tá? Eu coloquei uns slides a mais de aula, tá? Com duas coisinhas a mais, tipo calcular um índice de vegetação que é relacionado a biomassa, essas coisas. E também fazer uma classificação por imagem de satélite. Se alguém quiser abrir os slides depois e quiser seguir passo a passo, só para vocês aprenderem como é que faz, pode aprender. Mas fica opcional para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.